É forte, gricho Estamos no fim do mundo Fazendo a obra de Deus Onde o filho chora e a mãe não vê Onde o filho chora e a mãe não vê Estamos aqui, povo de Deus No Serra Verde Acabamos de fazer ali uma visita Foi forte, foi forte Foi ou não foi? Não foi, foi forte Esse aqui que nem a minha Ganhou duas almas Virou um tudo tremendo Começou duas e vinte Não Começou era quase umas três da tarde Acabou quase agora Cinco horas E agora estamos voltando ao varão Cansado Tá dormindo Como sempre Quem acompanha sabe O Vitor dorme bastante Olha aí Mas a obra de Deus foi feita Estamos ousando agora Para ir a surta E hoje começa A grande campanha Doze dias de bênção Para Doze dias de bênção 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 Para doze meses de vitória Meu Deus É muito forte Então é isso meus irmãos A palavra diz Reside por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Já está condenado Então a gente tem que fazer O vídeo de Jesus E Exercer aí a obra Missionária Então você Que pode Você que tem a disponibilidade Faça a obra de Deus Ganha almas Porque o foco Nosso é ganhar almas Para Jesus Saquear o inferno E povoar o céu Fazendo esse vídeo aqui Para que você venha se inspirar Para que você venha se motivar Fazer a obra de Deus Sair de casa E ganhar a obra Para Jesus Fazer visita Dizendo Eu quero ver Qual é o Deus Que vai poder livrar vocês Do fogo ardente Eu quero ver Quem é o Deus Que poderá livrar vocês Da minha mão Aí Sadraque Mezaque Abednego Vai responder Certo Nós não temos que responder A você sobre este negócio Mas eu quero lhe dizer Que o Deus A qual nós servimos Nos livrará Do fogo ardente E também Da tuas mãos O Deus A qual nós prezamos É o Deus Que nos livrará É o Deus Que nos dará Livramento Aparentemente Aos olhos carnais E humanos Não tem como fugir do fogo Não tem como fugir do fogo Porque se você for ali no fogão Só de você Pegar panfleto na rua Fazer água para Jesus E não tem como fugir do fogo 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 Para todo o Brasil Para todo o Brasil e o mundo Programa A volta Amor Não tem como fugir do fogo Não tem como fugir do fogo Não tem como fugir do fogo Olha que coisa tremenda Meu Deus, olha isso É muito forte, né gente É a criação de Deus